Amém! Então, você vai ter que ver com a mãe. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dê, um velho. Ah, é um velho, é um velho. Gugnjê, atalho, ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Amém! Como você? Váá. Você sabe? Me? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei. Eu não sei se você queira. Mas a mãe vem e vem. Eu não sei se você queira. Eu consigo ir atrás dele. Ura, eu mandar as coisas. Bem... Vocês não vão estar amargurando. Vocês não vão entrar por aqui. Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Você não vai fazer isso. Como você faz isso, você não vai fazer isso? Não, eu não vou fazer isso. Acredite ele? Acho que está ligado... O amém! Como é? Vávê, eu estou aqui. Como você vai lá? Vávê, é verdade. Por favor, eu vou embora. Eu não tenho que ir 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 embora. Vávê, eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Por favor, eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Vávê, eu estou aqui. Vávê, vávê! 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 Ah, vocês vão me dar uma olhada. Vocês vão me dar uma olhada. Vocês vão me dar uma olhada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Mas... Os homens, os homens e os homens... Os homens estão ficando aqui. Os homens estão ficando aqui. Oh, então... Vocês estão chegando agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, isso é tudo. Kato, o que é isso? Vá, vá, vá. Vá, vay. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, amém. 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 Chee-che. 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 Um.. Um... 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 Annara, eu vou sair de novo dentro da nossa mãe. Mas ela vai ir lá. Agora eu vou sair do seu pai. Mone, que vai sair do seu pai. O pai? Por que tu é o pai? Ele está no seu corpo. Oh! Oh! Eu sou! Eu sou uma espéria. Eu sou um espéria. Eu sou um espéria para viver. Eu sou um espéria para viver. Você está aqui para mim. Você está aqui para mim. Um... 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 Oh! Não estou a ver como um cavalo. Oh! Eu não estou a ver como cavalo. Oh! 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 Eu estou a ver como cavalo. Eu estou a ver como cavalo. Oh! Oh! Eu estou a ver como cavalo. Ele está vindo. Como cavalo. Você não me deixou, não me deixou. Eu vou fazer um abraço. Eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Eu sou alegre. Todos os após a gente estão fazendo um monte de manhã. Eu não vou fazer um monte de manhã. Eu não vou fazer um monte de manhã. Eu vou fazer um monte de manhã. Vamos. Apoppa Apoppa Aio, não é um problema Eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei Apoppa Apoppa Oh, meu irmão, por favor. O meu irmão, eu vou te dar um prazer na minha vida. Eu quero te dar uma vontade. Eu vou te dar um prazer. O meu irmão, eu não tenho nada. Eu estou feliz no meu irmão. Se você quiser me dar um prazer em todos os meus. Amém. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí